E por falar em dia de finados, o dia de finados está se aproximando na próxima semana, já dia 2, por conta disso, hoje o prefeito Ângelo Guerreiro está com o Isael Espíndola no cemitério municipal de Santo Antônio. A gente vai saber agora um pouquinho sobre os trabalhos, dos investimentos feitos aí nesse local também. Isael Espíndola, bom dia pra você, bom dia ao prefeito Ângelo Guerreiro, é com vocês. Tá certo Ana, muito bom dia a todos novamente, pois é, como você mesmo disse, o cemitério Santo Antônio, não só esse cemitério Santo Antônio, como outros cemitérios aqui de Três Lagos, também receberam essas benfeitorias, porque na terça-feira, dia 2 de novembro, é dia de finados, onde aumenta aí o volume de pessoas que vêm visitar os seus entes queridos. Ao meu lado, como você mesmo disse, prefeito Ângelo Guerreiro, muito bom dia prefeito. Vamos falar das benfeitorias, primeiramente aqui no cemitério Santo Antônio, foi recapiado, eu vejo equipes aí, inclusive, já fazendo a limpeza, mas eu gostaria que o senhor ressaltasse pra nós os serviços de benfeitorias que foram executados aqui. Bom dia Israel, bom dia Ana, bom dia a todos os nossos ouvintes, telespectadores, a todos os nossos internautas que estão aí nos acompanhando nesta manhã de quinta-feira, mais uma quinta-feira prestando conta a toda a família Três Lagoense, e já aproveitando, Ana e a todos os ouvintes, antes de iniciarmos aqui a nossa prestação de conta, parabenizar hoje, dia 28, todos os servidores públicos municipais, sendo eles estaduais também, federais, estendendo, né, especialmente aos nossos colaboradores, parceiros de trabalho da administração municipal de Três Lagoas, né, que assim muito tem contribuído com a gestão, não a gestão guerreiro, mas a gestão Três Lagoas. Realmente, Ana, hoje nós estamos aqui no cemitério municipal Santo Antônio, né, não é somente por conta do dia de finado, dia 2, Israel, e a todos os ouvintes, que nós assim estendemos algo de melhoria. O cemitério Santo Antônio e os demais também têm recebido as suas devidas atenções diariamente e mensalmente, né, nós temos cuidado e muito bem desses Campos Santos, que é onde estão aí sepultados milhares de entes queridos, de muitos familiares Três Lagoenses e de outros lugares também. Com muito respeito, nós aqui exercemos essa função de carinho, né, e claro que geralmente próximo aí é o dia de finado, onde milhares de pessoas, Israel e Ana, vêm aqui fazer as visitas aos túmulos dos seus entes queridos, fazer as suas preces, a gente redobramos ainda mais o nosso número de colaboradores, de empresas, para poder realmente deixar a contento dos visitantes e dos familiares que aqui vêm. Nós recapiamos, Ana, a parte da avenida central até na segunda entrada, né, que o asfalto já estava desagregando para facilitar o acesso principalmente de pessoas idosas. Nós temos aí diversos cadeirantes, então, para que facilita todo esse ir e vir. Então, nós temos olhado como a um todo, né, e o cemitério Santo Antônio já foi, essa semana, já aumentou o fluxo de pessoas, né, para poder vir organizar aí os túmulos, alguns fazendo pintura, outros revestimentos, inclusive nós estendemos, prorrogamos mais dois dias de obras que se inspirou no dia de ontem, né, por conta que de hoje para até domingo, nós da administração é que vamos realizarmos a nossa parte de organização para receber as pessoas aqui nesses dias. Agora, prefeito, antes da gente falar sobre a programação aqui no cemitério Santo Antônio, vamos falar também das benfeitorias que foram executadas em outros cemitérios, que nós temos em Garcias, temos também em Arapuá, recentemente o senhor descobriu um outro cemitério, agora fugiu o nome, que não gravei o nome. É, a Estação da Piaba. A Estação da Piaba. Todos esses também receberam essas benfeitorias? É, realmente, o Distrito de Garcia já está, nós estamos com a outra equipe lá, estão praticamente já finalizadas a organização, está terminando alguns detalhes na portaria de entrada, fazendo uma recepção nova, né, e o Distrito do Arapuá vai ganhar também lá, ao lado do cemitério, a construção de um velório novo naquele local, né, o Distrito de Garcia é um pouco meio complexo, viu, Ana? Com certeza nós temos centenas de ouvintes, é, e que tiveram familiares lá na região de Garcia, residiram, tem parentes naquela região, lá nós temos quatro cemitérios de pequeno porte, mas três deles são em áreas particulares, né, então nós temos feito alguns paliativos, é, até vou conferir com a nossa equipe se essa semana eles já estiveram lá, no ano passado nós fizemos a parte do cercamento, todo novo, novos, né, mas, é, no, na estação da Piaba, que pertence ao Distrito, é, do Arapuá, que recentemente é onde nós descobrimos lá, um cemitério no meio do, do mato, né, próximo à linha férrea, é, também já está organizado, também, para receber, e se muitos, claro, que não tem entes queridos, sepultados naquele local, mas tem a curiosidade de conhecer, né, é natural, é, isso é nosso, do ser humano. E nós temos aqui o cemitério também do soldado, né, que é situado ali na, no bairro São Carlos, que é um cemitério de pequeno porte, aonde nós temos, é, o soldado sepultado José de Carvalho Lima, e temos mais um túmulo de uma criancinha, é, e de um outro adulto, não sabemos quem são eles, né, porque, por conta que não tem nenhuma identificação. E nós temos o outro cemitério, que é particular também, que é na Trajano dos Santos, aqui, paralelo ao bairro Carandá, né, então, é, o da nossa, o que nos pertence, que nos compete a nossa responsabilidade da administração municipal, nós, até no, no, no sábado, nós estaremos, é, finalizando toda a parte do detalhe, é, pra vocês terem uma ideia, Ana, Israel, a todos os ouvintes, é, não ano passado, nos outros anos anteriores, pra mim fazer uma estatística, é, nós colocamos as roletas, é, dos três dias, que, obviamente, que já começam as visitas, podemos assim dizer, já no sábado, no domingo, na segunda e na terça, que é o dia D, né, então, algumas pessoas que vão viajar, então, elas, é, é, ou até mesmo que não vão viajar, viu, Ana, elas preferem, elas preferem vir antes, pra não ter aí um certo tumulto, né, é, mas, é, são poucas, é, não é um fluxo tão grande, é, nós chegamos a contabilizar aí 14 mil pessoas, tá, que, é, vieram visitar no decorrer desses dias, é, pela catraca que nós aqui implantamos, pra podermos fazer uma avaliação. Hoje, nós temos no cemitério Santo Antônio, é, já alcançando 39 mil septados, que nós temos todas as informações dentro da nossa, da parte, é, do aforamento, que é contabilizado com as plaquinhas, né, que isso, a gente, é possível, nós notarmos e, acompanharmos em tempo real. Claro que, em relação ao cemitério do distrito do Arapuá, na primeira gestão, eu comecei a organizar que os sepultados que eram, é, que foram sepultados lá no distrito, não era contabilizado no livro de aforamento do distrito, do, de Três Lagoas, aliás, e não continha a plaquinha também, então, hoje, eles são contabilizados, então, é automático com diversos outros cemitérios, hoje, nós passamos aí, é, sem as devidas identificações, nós passamos de 40 mil sepultados ao geral. Agora, prefeito, bom, senhor, nós já notamos aqui, inclusive, aí, o fluxo de pessoas que chegam ainda pra fazer os últimos ajustes, as limpezas, já começam a trazer as flores, inclusive, sábado, domingo, já começa a ter esse aumento de, de, de pessoas aqui visitando os clientes queridos, e temos um feriado aí, bem no meio, dentro do dia dos finados aí, haverá uma programação especial dos servidores que irão atender essas pessoas aqui, os cadeirantes, na questão de informação? Sim, sim, é, realmente, uma pergunta muito importante pra que as pessoas ficam interagindo, é, no domingo, a administração municipal, ela vai aumentar o número de colaboradores, né, é, na portaria aqui, pra poder atender as demandas e as necessidades. E a secretaria mais envolvida é a parte da secretaria de administração e a secretaria de assistência social, né, as pessoas que, talvez, tem condições, não tem condições de andar, talvez, pessoa já bem adulta, né, nós temos diversas cadeiras de roda que a nossa equipe própria, ela faz esse translado, ela acompanha, leva, é, a, a, o visitante até a sua quadra onde ele quer visitar, né, não é permitido, Ana, não é, não será permitido, nós cortamos isso desde a primeira gestão nossa, é, o trânsito, a entrada de veículos dentro do cemitério. É, de primeiro, muito se praticava veículos, entrar com pessoas idosas, mas nós temos que olharmos um outro lado do fluxo das, de pessoas, crianças transitando. Então, nós implantamos, assim, é, diversas cadeiras de roda e uma equipe suficiente pra poder, é, atender essas demandas que, assim, ela, porventura, ela vem ocorrer aqui na portaria. Então, no domingo, nós estaremos aumentando, nós temos equipe de plantões, né, claro que a equipe do, da, da gestão do cemitério, ela é pouca, portanto, ela tem que atender ao mesmo tempo, é, diversos sepultamentos no longo do dia e isso eles não têm essa habilidade pra poder fazer esse atendimento, é, de forma mais coerente, pacífica aqui na portaria. Então, é aonde a equipe da assistência social e o secretário, eh, de administração, o Tabone, ele tem a equipe dele inserida. Nós temos, eh, eh, vamos ser implantar diversas tendas, cês podem observar que já estão armando as tendas em diversos pontos, eh, para poder, assim, atender às necessidades de todos, né? Então, a administração municipal, ela vem trabalhando anualmente, aí, para poder, e fazendo as correções que se faz necessário, né? E, eh, ontem nós já estendemos também, viu, Ana e aos demais ouvintes, ao conselho dos pastores, se eles, por ventura, eles quiserem também fazer os cultos ecumênicos deles, nós temos aqui o barracão, eh, da mesma forma que é aberto, eh, a, a parte das igrejas católicas, não seria diferente também, tá? Então, eh, a primeira missa é às seis horas da manhã com o bispo, né? Às nove horas, eh, a segunda missa e às dezesseis horas é a última missa, que é a terceira, né? Isso na terça-feira, no dia dois. Nós estamos aguardando no dia de hoje o conselho, parece-me que tem alguns pastores que já interessaram, né? E depois a nossa comunicação estarão divulgando também os horários de cultos de cada um deles, da mesma forma que assim nós estamos fazendo a parte da religião católica. Tá certo, prefeito, obrigado pelas informações, então tá aí, Ana, então, toda a programação para esse dia de finados, conforme o prefeito falou, haverá uma equipe extra para atender a comunidade, se você tem uma pessoa da família cadeirante, idoso, que precisa e quer vir fazer essa homenagem, pode vir tranquilamente, que haverá cadeiras de rodas aqui na portaria do cemitério Santo Antônio. Ana, eu volto com você aí no estúdio, caso tenha alguma pergunta para o prefeito. Agradecer ao prefeito, complementar, eu confesso que eu não sou muito fã de cemitério, viu, Israel? O prefeito sabe, eu prefiro, não gosto muito não, ainda bem que não tem ninguém enterrado aí, sou um pouquinho medrosa, eu sei que o prefeito adora descobrir cemitérios, tá sempre andando, tá sempre aí no cemitério, né, ter um cuidado especial com o cemitério e é importante isso, todo esse atendimento, inclusive, principalmente nesta época em que o cemitério recebe muitas pessoas, tem que se pensar nisso mesmo, a questão do sol, água para as pessoas, banheiro, isso é muito importante, muito bacana esse atendimento que a prefeitura tem feito aí no cemitério. Só para a gente finalizar, prefeito, eu gostaria de saber que antigamente aí no cemitério, a gente que acompanha, né, enfim, a cidade, a gente que é daqui, sabe que aí no cemitério tinha problemas de furto, né, furtavam-se demais as placas aí no cemitério, enfim, como que está essa situação hoje no cemitério? Resolveu esses problemas dos furtos, dos atos de vandalismo aí ou não? Olha, Ana e a todos os ouvintes, eu confesso que hoje nós contemos aí, podemos dizermos, a 80% a 90%, tá? Sabe que o furto nunca vai ser a estatística zero. Hoje nós temos alguns casos de furto aqui, mas de equipamentos, de empresas que trabalham aqui dentro, são furtos de ferramentas. Na época que você até citou aí anteriormente, alguns anos atrás, antes da minha primeira gestão, os muros eram muito baixos, sabe, Ana? Era esticar a perna, você passava. E alguns túmulos serviam até para ser esconderijo de produtos de furtos, TVs, até mesmo drogas. Hoje não. Com essa restauração que nós fizemos no cemitério, no cemitério, erguemos o muro na altura praticamente de 2 metros, com a corcentina em torno, em toda a sua extensão. Nós temos, eu implantei 60 luminárias em LED e já estou desenvolvendo um outro projeto para ampliar ainda mais. Provavelmente nós chegamos em 100 refletor em LED, por conta que nós ampliamos o cemitério, também uma parte, uma construção nova do ossário também. Então, mudou. E até mesmo os familiares que têm os seus entes queridos aqui, começaram, retornaram novamente a fazer os seus devidos investimentos. Olha para você ter uma ideia, né? De que forma? Em revestimento, com pedra e mármore, com vasos de cobre, e diversas melhorias por conta que eles se sentem seguros. Então, isso foi muito importante, mas o resultado é muito positivo e ao mesmo tempo nós temos o vigia que ele trabalha noturnamente com bicicleta elétrica, ele percorre mesmo tendo a parte da iluminação até para poder oferecer segurança a esse vigia também, né? Mas eu confesso que graças a Deus e até mesmo a cada um aí que aí a proteção é do cemitério, ela redobrou e muito. Tá certo, prefeito. Muito obrigado pelas suas informações, prestação de conta na quinta-feira e as suas considerações finais. Olha, agradecer, Ana, você, a toda a equipe, ao Israel, ao Ed, que todas as quinta-feiras nós estamos tendo essa oportunidade e principalmente a família Três Lagoense de nos acompanhar em tempo real, né? Claro que hoje é uma prestação de conta diferente das outras, mas não deixa de ser obras da mesma forma e sempre tenho comentado que não é só construção novas, também nós sempre olharmos aquilo e cuidarmos daquilo que está pronto e a administração municipal muito bem vem sendo feito esse papel, esse trabalho, né? Da forma que você disse hoje, Ana, dia do servidor público municipal, aonde era para ser feriado, né? Então, nós estendemos para segunda-feira, até importante nós ressaltarmos que talvez alguns ainda é ponto facultativo. Então, não tinha o porquê hoje ser o feriado, no meio da semana, e emendar nós temos o nosso compromisso com a nossa sociedade. E na segunda-feira nós estamos repondo. Então, automaticamente o comércio é normal na segunda-feira, não sou do sindicato, mas com certeza as indústrias são normais, trabalhando, e na quinta-feira a nossa equipe estará em peso aqui para poder atender a todos. Meu, muito obrigado. Tá certo, prefeito. Agora, Ana, vamos ser sinceros, né? Ontem nós estivemos falando das questões do vandalismo nas praças de Três Lagos. É uma vergonha para a nossa cidade. É tão bom chegar num local público, encontrar limpinho, tudo pintado, em ordem, dá um orgulho de ser de Três Lagos, né? Mas, infelizmente, ainda temos aquelas pessoas ainda que não sabem conviver em sociedade. Volto com você, Ana.